Olá, amada, Sra. Gloriosa, posso saber o que eu tô fazendo? Eu tô me escondendo de Deus, eu acabo de pecar. Ele não pode me ver, não vai saber que eu peguei, eu tô me escondendo dele para não saber que eu peguei. Opa, olha que mentira do homem, mentira do inimigo, né? A gente peca, a gente quer fugir de Deus, quer se esconder de Deus, dizendo que Deus não nos viu, que Ele não viu que nós fizemos de errado, você não esconde nada, nada de Deus. Queira você subir mais alto dos céus ou no mais profundo da terra, você nunca esconderá de Deus. Se você pecou, que você errou o certo, o correto, é você se ajoelhar, se prostrar de Deus, pedir perdão. Antes de fazer, é claro, você dizer, Deus, eu faço isso ou não faço? Eu faço aquilo ou não faço? Antes de você errar, você dizer assim, Senhor, eu posso tomar essa atitude ou não posso? É claro que o Espírito Santo de Deus vai te orientar, não faça ou faça. É claro que vai falar não para você não pecar, né? Mas no caso, não adianta você querer esconder de Deus o seu pecado, pois de Deus você não esconde nada, 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 nada. E se liguem, depois você responderá por seus atos aqui na terra. Fiquem na paz do Senhor e antes da atitude, ore, não tome atitudes que lhe vão fazer mal. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Amém.